Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, meu nome é Juliana, que é o Consultoria de Viagem SP e hoje, né, domingo, esse dia é lindo aqui e eu queria mostrar pra vocês como é, como funciona a questão da baldeação aqui em São Paulo, né, do metrô, porque vocês têm muitas dúvidas disso e eu cheguei a comentar em um vídeo aí falei que a baldeação, vocês não precisavam pagar um valor a mais, mas como hoje é domingo, Fecha Paulista eu pensei em lá, a melhor maneira, né, de vocês se locomoverem aqui pra chegar na Paulista é de transporte público o transporte aqui é muito evoluído, então eu quero mostrar pra vocês como é tranquilo aqui e como funciona eu vou entrar aqui na estação do Jurubatuba, é a estação de trem, então eu vou ter que fazer baldeação pra linha amarela do metrô e vou mostrar tudo pra vocês, eu vou comprar a passagem aqui agora e eu vou filmar o totem pra vocês, senão eu vou conseguir filmar eu comprando, porque eu vou comprar pelo celular eu tô gravando no celular, mas vocês conseguem fazer aqui, mesmo não tendo cartãozinho, conseguem comprar diretamente aqui na bilheteria, mesmo de qualquer estação, então dinheiro vocês vão direto na bilheteria e se vocês forem comprar com cartão de débito, vocês precisam ir nesse totem que eu vou mostrar pra vocês então bora lá Música E aí gente, acabou que eu não consegui gravar por essa maquininha, comprar o ingresso, o ticket por essa maquininha eu tive que comprar pelo WhatsApp, porque lá não tem cartão de débito ou aproximação vocês só conseguem comprar com cartão de débito, então vocês tragam o cartão de débito de vocês ou dinheiro ou vocês tem essa opção de comprar através do WhatsApp, foi super rápido, eu passei alguns dados só pra eles e já chegou o QR Code mesmo na mensagem aqui do WhatsApp e consegui comprar então agora é só esperar aqui, olha o trem e aqui tem na estação, vocês conseguem ver também as linhas, vou mostrar pra vocês vocês conseguem ver antes pelo site ou aqui vocês têm também acesso às linhas então a gente tá saindo aqui, olha, da linha de trem é... Jurubatuba e a gente vai ter que fazer isso aqui, olha, pegar sentido Osasco e aí vou descer aqui na estação Pinheiros, só pra vocês visualizarem e aqui na linha amarela em Pinheiros, eu vou ter que pegar, aqui já é metrô e aí eu vou fazer a baldeação pro metrô, sentido estação essa, São Bento, sentido luz e aí vou descer por aqui, ainda não sei exatamente, acho que aqui na consolação vou descer uma curiosidade sobre mim, gente, que eu adoro andar de trem, de metrô adoro mesmo, e eu escolhi hoje, no domingo, porque o metrô, o metrô, o trem fica mais vazio, né então bem melhor pra poder mostrar pra vocês chegamos na primeira estação agora Bom, desembarkamos aqui, são nove estações, né, depois, bem rapidinho Encaram ainda algumas pessoas, mas mesmo assim ficou bem vazio e agora vamos fazer a famosa baldeação para a estação de metrô e aí tem muita escada pela frente, vou mostrar pra vocês aqui ó, é passagem, embarque, para a linha do metrô, tá vendo, e aí não precisa apagar nada a gente simplesmente vai passar por aqui, e agora estamos indo rumo ao metrô vamos descer várias escadas aqui, famosa da estação de Pinheiros e é isso galera vamos descer vamos descer vamos descer vamos descer ó, aí aqui ó, pra Paulista, vou pegar sentido luz se vocês fossem pro estádio do Morumbi, era outro sentido agora aqui ó, também mostra, tem uma linhazinha que mostra a linha amarela e a gente vai descer na Paulista e agora é só esperar o metrô não precisei pagar valor nenhum a mais por isso falar nisso eu esqueci de falar o valor, né é, a passagem está R$ 4,40, então como eu comprei duas unidades, uma pra vir e outra pra voltar eu gastei R$ 8,80, né gente, falou de matemática? é meu forte não, né, mas... então é isso, e aí já leu o QR Code diretão e não precisa pagar nada mais pra fazer essas valdeações então vocês podem fazer quantas valdeações precisarem aqui dentro do metrô, trem e sem pagar nada mais por isso isso que eu queria mostrar pra vocês, é super tranquilo tá, chegou o metrô, bora lá viu gente, como é tranquilo andar de metrô, trem aqui aí agora vamos sair já pela Paulista vocês escolhem a saída que vocês preferem é aqui e hoje a Paulista ela tá fechada, né, na rua, então tem várias coisas legais, vamos ver se eu consigo pegar que estou chegando com tarde aqui mas... vamos que vamos ó, chegando aqui a saída da Paulista é... ela é pela altura da Consolação, na verdade então a Vila da Paulista ela tem uma extensão de 3 km aproximadamente então ela começa lá no Paraíso e termina aqui na altura da Consolação, tá? então aqui, se vocês descerem na estação de trem Paulista, linha amarela vocês vão descer na altura da Consolação, tá? só pra vocês se localizarem aí é perto do IMS, né, que é o Instituto Moreira Salles do museu então quando vocês forem pesquisar no... no mapa, enfim, né, pra poder traçar a rota de vocês de viagem vocês... vocês teriam um pouquinho de noção, tá? eu acho que ainda vai tá fechada são uns... que horas são? tô com meu celular aqui perdi o dia deixa eu ver aqui são três e meia aqui tinha uma passagem literária, mas tá fechada não sei se não tá funcionando e aqui, ó chegamos estamos na Paulista ó agora é só curtir, né, gente? tô contra o sol aqui não tô ajudando, né? aqui é o Instituto Moreira Salles que eu falei pra vocês tá vendo? tem bike aqui, ó Rio, só vocês baixarem o app se quiserem andar aqui na ciclovia e aqui na Paulista tem muita coisa, gente e aí, viram que fácil deixa eu fazer assim, ó viram que fácil fazer baldeação aqui no metrô, né trem de São Paulo muito tranquilo, né, gente? então é isso agora eu vou aproveitar minha domingueira aqui, né? espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí perder o medo de andar de metrô trem aqui em São Paulo vou ver como funciona a baldeação se ficaram com alguma dúvida só mandar aí nos comentários que eu vou adorar responder e ajudar vocês, beleza? beijo até o próximo vídeo tchau, tchau